Bora Carlinha A Carlinha rebolando, mexe? Não Não Pode entrar Tá tranquilo, garajinho? Vai tomar no fundo Alguém vai dronar, garajinho? Vou dronar agora Carlinha, dá A cobertura pra eu dronar aqui rapidão Tem ninguém na garagem Tem ninguém, ninguém Pode ir Carlinha, vem Carlinha Vem Carlinha, pode vir, pode vir Vou ficar aqui rapidão, vem Andresa, pode sair do drone Deixa o olho aqui Pode vir Carlinha, pode vir, eu tô no drone aqui Ah boa, não, de boa, de boa Boa, boa, boa Andresa, Andresa Não vai não, mano O Hulk tá aqui logo de cara Tá lá na portinha Você pode ir até o carro forte lá Vocês destruíram a câmera aí? Aham Vem, vem Não, eu digo a câmera da garagem Te matou, Carlinha, não, né? Olha o Yega Olha o Yega Calma, calma, calma Calma, calma Tá Corre, tem que ser rápido Calma, tô indo Cadê? Onde é? Ô, Pietro, Pietro, na escada Estamos mirados na escada Eita, porra, tá aberto aqui Ah, que merda aqui Fica mirado aí, eu tô mirado aqui Entra e mira na escada Se esconde em trás dos móveis Desce Escota aí, Carlinha, escota aí Rapidão O mirado não tem que ser aberto aqui Tu quebrou lá em cima Peraí, peraí, peraí Não fui eu não O Hulk ainda tá lá dentro Ô, Carlinha, o Yega O Yega tá no cantinho Bem ali Bem ali no cantinho Mano, deixa eu ouvir Ah, não vou não, mano Vai não, fica aqui Ô, Pietro, tem que ir, mano A gente precisa estar áudio de vocês A gente vai ir agora Calma aí Mano, o Cristo tá aqui em cima Só que eu não consigo ouvir ele direito Mano, tem um minuto Mano, tem um minuto Cadê o seu ativador? Me dá o seu ativador Não, não dá Peguei o Yega Peguei Opa, tá aqui, ó Tá aqui, Rikizão Tô marcando Ah, não morre, mano Mano, tô tranquilo Ah, mano, não morre Me ajuda aqui, me ajuda Vou dronar, vou dronar Boa, Carlinha Carlinha, tem alguém lá no elevador, tá? Tá dois caras, mano Tá dois caras Eu sei, calma, calma Só tô vendo aqui os caras Pega o defil de piso Pega o defil de 10 piso Ele não quer ir, fica na escada Ô, o piso aqui na escada O piso na escada, Carlinha Ah, mano Eu me... O que foi que me deitou por si vagabundo, caralho A valkyrie tá deitada A valkyrie tá deitada Morri Morri Fica aí, fica aí Ô, Pedro O piso tá aí Espera escutar Deixa eu escutar Ó, não é um sapão Eu vou ficar olhando Deixa eu olhar um sapão, mano A valkyrie entrou na arma Calma, 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 calma Por que que você virou essa arma, cara? Eu tô clicando no analógico Por que que você virou, cara? Virou Eu tô clicando no analógico P*** merda, mano A missão falhou Tá, vou ficar calma, calma, calma Deixa eu ficar aqui atrás Porra, dá pra ver de boa Tá pronto Tá dronando, tá dronando, tá? Aí mesmo, riquizão O drone vai pra sair Não, não O drone tá aí ainda Tu sai daí Tu me fala Pra eu sair dessa merda Dessa câmera Tô entrando na garagem, tá? Tô saindo Tá, tô saindo Entra na garagem, tá? Ih, minha visão, mano Já tá na minha visão Caralho, os caras me vendem Quanto é lugar, mano Ih, eu já vi, hein Ash Não troca Não troca Toma cuidado Faz atenção Fica parada No mesmo lugar Cê vai morrer Não troca, não troca O caramba de dronando O caramba de dronando Que tá na minha visão É, acabei de ver Ele acha que tem alguém ali Acho que eu vou tentar, hein Vou na manhã Vou na manhã Vou na manhã Nossa Olha o drone aqui Olha o drone aqui, porra Não, tem um drone aqui, cara Cara, tem dois drones aqui me espontando Ele quebrou a porra da câmera Ele quebrou a porra da câmera Calma, eu vou ver Calma, eu vou ver se eu consigo fazer Aham, calma Tem alguém aqui no buraco de minhoca? Não Tinha, mas não levou Ai, ai Já vi, já vi, já vi Estourou o seu pão, estourou o seu pão aí Calma, fui eu que estourei, velho Acho que fui eu que estourei A vida, né, senhor Cadê o nome? Calma, calma, calma Cala a boca, filho Ah, não morre, mano Desce lá Não, não vou descer, não Caralho Estão aqui na escada Eu estou segurando eles, não vai Segundo, eles vão entrar Lá pela escada, lá pela escada Tá com ela, tá com ela Mano, carinha, tu viu aquele Ele tomou muita bala, velho Ele tomou muita bala Eu fui correr pra cima dele Ele acerta um headshot cagado Estou indo, Henriquezão Traga o seu drone Por isso que eu vou subir todos Quem abriu o sapão foi vocês? Não É o nome do carregadores Tem um transitor Tem ninguém, dá pra subir? Pode Ô, Igor, eu vou aqui, não Ah, é você Tem um pilar bem na minha frente, não Ai, caralho Sai, 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 sai Sai, que o sapão lá em cima tá aberto Nossa, o sapão aqui tá aberto Tá, lá em cima Tem alguém aqui em cima? Eu tô aqui em cima Tem Tem, tem um cara de 12 Achou ele Quebra essa parede aí na sua frente Quebra essa parede aí na sua frente rápido Na minha frente, meu Ah, caralho Não, cara Ah, mano Ah, mano, era pra gente ter pegado isso Quebra da puta Ah, ele já correu já Atei o piso Ai Fui Ah, pode ir, pô Deixa eu dronar Olha, eu acho que em cima não tem ninguém Mas o negócio de descer aqui É que ia não Descer pra ali Que foda-se Vou nem dronar Carga de demolição pronta Tá 3G ou 20, na moral Tô em cima só a gente Tem ninguém me dando cover Cuidado aí, Igor, ó Descer atrás desse aparelho Aqui Eu vou entrar Eu vou entrar Vou entrar então Vou entrar da antiga aqui, mano Não, não, não O Russo tá aqui, o Russo tá aqui Não, não tem ninguém nessa parede não Acalma aí, pisão Entrei, hein Não passou pra direita lá Depois da parede varada Tá dentro, é aí, Igor? Tô dentro, tô dentro Ah, peraí Carga de demolição Eu vou plantar Plantei, plantei Ah, caraca, desviado Ah, mano, morri aqui embaixo Morri aqui embaixo Caralban tá aqui embaixo O Jagger tá aqui embaixo Matei Boa, meu Deus Plantei Plante essa porra Calma, 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 calma Dá cover, dá cover, dá cover Cuidado, o Jagger tá lá embaixo Vou ver Passar aqui Vai, vai Vai dar a volta Não, 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 avança não Não, não, avança não Por que eu fui colocar o negócio, mano? Ele tá subindo, não, né? Olha isso Olha isso Pô, Igor Headshot Nossa, que maravilha É Que drone, caralho Eu ia subir pra tentar Não tá tudo fechando Foi? GG Rikizão deitadão ali, mano O cara tá lá ainda Ele tá lá ainda? Tem certeza? Não, não exatamente Ele tá lá ainda Ele tá lá ainda Mas nem em outra posição Pode ir que ele tá lá ainda Confiança Olha essa câmera Que eu coloquei aqui Da Valkyrie É a câmera 4 Correu Filha da puta Correu? Correu Não conseguiu pegar ele Ó, ele vai entrar aqui No salão principal Tá, Rikizão? Tá no tapetinho vermelho Isso Nossa, o meu controle Descarregou Calma aí, calma aí Ele tá no rapel? Não, não Ele tá entrando No salão principal, pô Matei o Black Blackbird já era Não, não Já saí de lá Já saí de lá Eu vou ter mais aqui Aonde? Eu vou ter mais Sanear a data Eu vou ter mais Sanear a data Lá no salão principal Vem cá aí, mano Vem cá 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 Atirar bem na hora Que eu pulei Oh, drone Eu vou ter mais Tocando drone Olha a câmera aí pra mim Câmera do salão Ah, mano Olha a câmera do salão Pra mim, pelo amor de Deus Alguém, velho Agora já era Não precisa mais não Ah, mano Meu Deus Ah, olha aqui Então Não, não vou olhar também não Que se foda Ajuda, porra Mano, ajuda o caralho Ninguém me ajuda Tomara o santo Eu tô mirada O cara tá em cima de mim Ah, mirada, cara Tá com cem de O cara nem quebrou o teto ainda Morri Agora você morreu Foi pouco caro na janela Tomou muito, porra Ali, ali, ali Ali, Pedro Eu vi, porra O que você tá levantando, mano? Abaixa Ele fica ali em pé Entrou Entrou aí, assim Entrou aí, assim Entrou, entrou Entrou Entrou, entrou, entrou Sim Já é Já é, vai Show Nossa senhora Lancaram sangue em mim aqui Obrigado Me derrubaram É vocês que estão estourando A porra toda aí É, mano Não sai, caralho Fica aí, do moção Tá bom Ninguém vai me buscar Todo mundo aqui Ninguém vai marcar, não? Mas tô indo Quem quer falar Com o desativador? Eu não Eles não estão bem Dropa aí, dropa aí Deixa em cima Deixa em cima Não, não leva, não Dropa, dropa Dropa Ai, ai, ai Da onde que eu tô tomando, velho? Lá de baixo O chão tá tudo quebrado Ô, Pietro Bora lá por baixo Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Dá a tira aí em cima Dá a tira aí em cima Tem que achar os caras Ô, Pietro Bem com o desativador Dá pra nós plantar Matei, peraí Matei, bode Matei o Jagger Tá todinha, tá? Tá entrando aí Ah, puta Nossa, mano Deu muito Ô, Riggidão, mano Eu matei Deu ferimento É, deu ferimento Tem a bomba Deu ferimento Cara, vão dar a volta, mano O Hulk tá aí, mano Fé sala na tua frente O cara vão dar a volta E vai matar nosso filho Se der, eu tô dando cover Relaxo Ô, Carlinha Vem pra cá Vai planta, 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 planta Planta Mano, você tá dando uma volta Totalmente desnecessária Calma, calma, calma Fica mirada Vai mirada agora, Cadê? Vai mirada Vai mirada Planta ali na portinha Vai embaixo Por onde, Carlinho? Na escada Aí eu buguei aqui, mano Calma Eu tô sozinho aqui dentro Matou bem Pronto, o resto tá com o I O resto tá com o I Ele tá dentro Ele tá dentro Planta, planta, planta Planta, planta Tô plantando lá Planta Ele tá aí, ele tá aí O Atchim Não, não, atrata, atrata Aí Matei Uau Fuck, man Fuck, man Fuck, man O jogo que tá virando, jovens Mano, eu dei um recorde E ele não perdeu nem um pouco de vida Eu vou te falar que agora Eu vou jogar uma casual Nossa Não, o que? Não, vai mirada Esse estressa demais, jovens Cê é louco, mano O jogo estressante do cacete, velho